Olha que coisa linda aí, o dois filhotes é com fome, é brincadeira, mas os grandes não deixam comer não, o grande tem uma frente todinha, conseguiu agora, vir agora os dois, para a primeira vez os dois filhotinhos comendo junto aí, sem ninguém interromper, toda vez que ele vinha comer, tinha um para interromper, esse mesmo ainda está interrompendo, chegou agora, oh meu Deus do céu, os bichos da beleza, é esse mesmo, já tomaram água, agora está só na comida agora, ele comeu bem pouquinho, os outros não deixam, já pegou lá de novo, sabe dono, sabe dono aqui, pega perto de banana e se manda, os outros vão tudo atrás, porque ele carregou a banana, não dá para ninguém mais não, não tem essa de dar comida filhote mais não, tem que se virar sozinho agora, que a mãe e o pai não está assim que nem era mais não, que já está grande já, e está deixando o filhote já se virar sozinho já.